Oi pessoal, bem-vindo ao canal da Unifogames Eu varei aqui falando justamente com o Xandão Gameplay Então galera, queria agradecer o inscrito John Mr. Anderson John Anderson Senhor Anderson Senhor Anderson John Anderson mandou pra nós aí galera Essa caixa aqui ó Com alguns itens que a gente vai abrir Algumas doações pra doação né E alguns itens aí pra gente poder doar né Ver o que a gente acha melhor aí fazer Beleza? Então a gente vai abrir aqui ó Não rompemos a caixa Está aqui tudo certinho Tudo bonitinho Contém ó Contém aqui isso aqui Nunca vi isso aqui não hein Então vamos lá tentar abrir essa caixa aqui Misteriosa Muito cuidado Eu já cortei o dedo ali E a caixa aqui galera Muita ansiedade Está ansioso? Ou não? Sei Para 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 tudo Só depois dos comerciais galera Você está curioso pra saber o que tem dentro dessa caixa aqui? Então fique de olho no canal do Naifogames Hoje foi o mais de vídeo no canal do Naifogames Vamos lá? Vamos lá? Ok Vamos ver galera Vamos ver aqui Quais foram os itens Tchau tchau E bastante coisa hein galera Bastante coisa Valeu Anderson Obrigadão mano Muito aí Então é Vem isso aqui Tem que é um Um colher da Corset Colherzinho Conectou Bonitinho Show 120 É 120 Corset né Vamos botar aqui no cantinho Veio O cabo Sata Nunca é demais tá galera Cabo Sata bonitinho Será que a gente tem uma função ali mais? Nunca é demais Olha aí nossa coleção Mostra aqui a coleção Mais Aí vem isso aqui ó Isso aqui é de fonte né Fonte modular né É Vem os coletores aí de fonte modular Showzão Se tem fonte modular não né Mas a gente vai ter um dia Tem um ferro Veio aqui Memórias DDR3 É Duas memórias DDR3 galera Só não sei de quanto é aqui Quase para o memó É de 2 GB Aí ó 2 GB 2 GB 1.333 Da G-Skill Não sei se é da G-Skill mesmo Se é só o dissipador Mas pô bonito na memória aqui É mesmo Caraca hein Do DR3 ó 2 GB Juntando com a cara da corte que a gente tem né Ô Vou dar um processador Mais nada E aí Tá Deixar 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 Eu acho que é o Culler. É só o Culler. Caraca, a caixinha. Já sabe, a caixinha é minha, né? Caixinha, fi. Eu tava querendo a caixinha do 8320. Aí veio o Culler. Tá bonito o Culler. Minha mão tá cortada. Como é que era? Eu queria roubar. Caraca, bonito o Culler ali. Caraca, fi. Não, não deu mal. Não, mas não fui eu não. Tava protegido. Foi ele, Anderson. Foi tudo isso aqui. Não fui eu não. Valeu, mano. Caraca, aí. Aí, gostei do Culler. Falou doce. Cobre, cobre. Culler bonitão aí. Como é que é? Escura aqui, às vezes pode chegar algum professor aí pegando fogo. Né? Pode colocar. Toulzão. E essa colinha aqui, ó. Acho que é uma cueca. Cueca, mano. Cueca, cara. Não, não tô usando, cara. Caraca. Ah, veio... É, veio... Alguns acessórios aqui. Que bem provável que seja um Culler. Um Water Culler. Do Water Culler. É, ó. Uma das melhores pastas térmicas que a gente já usou. Acho que Silver 5, ó. Muito boa. Recomendamos. Aí vem aqui umas presilhas aqui, ó. É o Water Culler mesmo que eu tinha falado. É. Aqui, ó. Plástico bolha. Manualzinho da AMD. Tem mais nada, galera. Vazia. Beleza? E a grande sereia do bolo é essa aqui, galera. É um Water Culler. Só que esse Water Culler aqui, ele falou, ele tinha comentado, não foi? Que não tá gelando. Não tá fazendo gelo. É um Water Culler da Corset. Tá refrigerando direito, eu acho. Não sei lá. Tá vendo? Um Water Culler da Corset. Ele falou que não tá refrigerando. Ah, tá. O... A Culler tá aqui, ó. Só que ele não tá refrigerando, tá? Bem provável que seja troca de fluido ou algo do tipo, né? A gente vai verificar, galera. Por quê? Se for... Imagina o PC da doação com um Water Culler. Uma Water Culler, né? Caraca, hein, galera. Se tiver tudo certo. Imagina o PC DDR4 com um Water Culler. Caraca, é muito top, cara. Aí dá cor, você é bonitão, ó. Tá vendo? Tá com água. Tá com água. Deve ser a boa, sabia? Tá vendo? Mas aí, bonitão, galera. Eu só não sei de quanto é que esse Water Culler é de que é. 120, né? 240. Ele tem o 240. Aqui, ó, a espessura dele. Tá vendo? Aí, ó. Tá meio sujinho aqui, ó. Mas... Ih, tá gelado. Tá fazendo gelo. Tá? Tá gelando. Tá gelando. Então, galera. Esses foram os itens. Ele não tem mais nada aqui, ó. Esses foram os itens que o nosso inscrito John Anderson doou pra nós aí. Mano, muito obrigado aí pela sua ajudação. Valeu, mano. São bem-vindas, tá? A gente vai fazer um vídeo depois, se possível, testando. Nas memórias, é bem difícil ficar ruim também. É. Mas a gente pode fazer um vídeo também testando, tá? Mandou esses cabos modulares. Modulares, né? Modular, né? Aqui, ó. Tem até a pasta térmica que a gente vai usar aí na... Na... No PCzinho da doação. Mas, galera, queria agradecer o John Anderson aí. Muito obrigado, mano, pelas essas doações, tá? A gente vai fazer os testes aqui. Se esse Watercooler tiver bom, a gente já vai pensar na doação. Vai ficar topzão. Vai ficar maneiro. Imagina só. Né? Beleza? Então, galera. Esse foi um vídeo no canal do meu, não é problema. Se você for no canal, se inscreva. Estou no botão de like, então se siga no Instagram. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.